Música E o Clique Noite hoje aqui em São Bernardo, estamos no Nexo Brasa, hoje 12 anos da Kishomoda ao meu lado A minha querida Karina, um grande beijo, que tá linda, 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 que festa linda, parabéns Doze aninhos, Karina Doze anos de Kishom, gente, parece que foi ontem, né, eu admiro quase o tempo todo com a gente Praticamente todas as festas, em estilos, não só os aniversários, mas em estilos, a gente teve junto com o nosso público É verdade, é muito legal, né, e hoje 12 anos é uma, como eu vou te falar, é uma luta, né, e é 12 anos de muita dedicação, amor, né, a moda, as clientes e a tudo, né Eu amo Santo André, né, a BC Paulista tá no meu coração, né, tudo fala, monta uma loja interior, monta cal, não, gente, a BC tá no meu coração E a minha, o meu objetivo, minha missão é sempre vestir as clientes muito, muito bem, né E consegue, né Sim, eu fico orgulhosa quando vejo as clientes todas lindas, né A gente pensa aqui nesses 12 anos, alguns momentos importantes dessa trajetória, que realmente todos os lojas que marcam, mas alguns que a gente pudesse aqui resgatar um pouquinho, Karina Um, dois momentos, esse momento foi muito importante, esse aqui foi uma conquista, ampliação de loja, um novo parceiro, clientes, o que a gente pudesse aqui falar agora? Ah, nesses 12 anos, a gente, na verdade foi, como que eu vou te falar, foi a marca, né, foi a marca da Kishou que a gente conquistou Hoje a gente tem marca própria, a importação hoje que a gente importa Eles importam A gente importa também, hoje tem todo um trâmite de importar Todo ano eu, a primeira reforma, assim, legal que eu tive foi há 4 anos atrás Aí que deu um boom mesmo a Kishou, uns 5 anos atrás E, assim, eu não paro, né, gente, as blogueiras vieram com tudo aí pra Kishou, né O Instagram, Facebook aí, ai, eu não sei, é tanta coisa, colaboradoras Ai, gente, é todo dia uma coisa nova, não sei A equipe incrível que você tem É, e eu sempre tô buscando o melhor pra Kishou, pras clientes, a moda, sempre você tem que estar à frente, né Porque o time, Edmira, é muito rápido de moda Então, se você piscar o olho, aquilo já não é mais moda Então, a gente sempre tem que estar na frente aí, né Se bobear, a gente tá no inverno, falando já do inverno do ano que vem, né Porque o verão já foi discutido Ah, sim, o verão já foi discutido Agora, assim, sim, o verão já tá praticamente todo comprado, né Eu tô indo agora, segunda-feira, ficar na Espanha, né Vou visitar um fornecedor em Madrid Você tem fornecedores fora do Brasil? Conta essa história de importar roupa A gente tem fornecedores em Madrid A gente tem alguns fornecedores fora, no Uruguai também, alguma coisa E, assim, a maioria, a gente fala aqui no Brasil Mas isso é legal, eu gosto de ver tendência, né Lá fora, como a gente faz desenvolvimento de produto A gente fabrica também Então, eu gosto de trazer algumas peças diferentes Pra poder passar pras meus estilistas E poder produzir também E como é que tá a coleção? A gente quer, vamos falar um pouquinho de coleção ainda Outono e Inverno, já que a gente tá no inverno A loja tá linda Na verdade, né Ou vamos falar já de primavera a verão? Não, já vou falar de primavera a verão Outono e Inverno já tá bem no final Já tá no final? Já, já não tem mais nada, praticamente, né Aqui show já tem Isso é porque é na loja da Karina, tá, gente Porque nas outras tá assim, ó Porque aqui já acabou tudo, né Porque é muito clã Corre que acaba, é verdade Eu falo assim, sempre assim Corre que acaba Esse corre que acaba é verdade E acaba mesmo, né Acaba mesmo Ó, lurex, gente, tá vindo com tudo Que lindo, que lindo essa roupa É uma jogging Que vem todas essas calças larguinhas Mais as t-shirts, né Mais os casacos by friend Esse do que é? É lurex Lurex Isso aí era muito antigamente usado Muito agora, voltou com tudo, né As cores Paracionalidades Sim Preto Fundo preto Fundo prata E macacão Vestido Tudo, tudo, né Tem algumas blogueiras aí Com as nossas roupas aí Espalhadas aí no evento E as cores As cores vem Salmão Aquele azul clarinho Azul bebê Enfim, a moda tá linda Linda, linda, linda E vem com uma moda floral Uma moda de muita estampa ou não? Vem mais sobre agora Primavera ou verão? Então, eu Eu admiro, acredito muito na moda sóbria Assim, eu não gosto de muita estampa Trago, eu trago Mais ou menos Eu trago aquilo que eu acredito Dentro da moda Você conhece bastante o gosto da sua cliente Sim, eu falo assim Que eu conheço o gosto da cliente que show Amiga cliente que show Que eu falo Porque eu tô lá sempre Eu não posso ter estado semana Porque é corrido Mas de sábado eu tô tete a tete E eu escuto elas Cada uma O feedback falando Carina, é isso, isso, isso Aí, nisso eu filtro E vou lá Vou em cima A Carina praticamente Três, quatro vezes por dia Entra nas redes sociais Com uma amiga que show Aquela coisa toda Sim, eu adoro entrar A gente foi hackeado Há um meio Há vinte dias atrás A gente tinha Trinta e sete mil seguidores reais E aí, de repente A gente foi hackeado E sumiu o Instagram No Facebook a gente tem Cento e noventa mil pessoas E hoje faz nove dias Que a gente voltou com o Instagram Doze mil e duzentas pessoas E com novo endereço Com novo endereço Atenção, novo endereço da que show Oficial que show moda Daqui um mês, gente Eu quero ter os trinta mil E eu vou ter, se Deus quiser Tô trabalhando pra isso Oficial que show moda É o novo endereço do Instagram Do Instagram Oficial que show moda Que o outro deletaram Hackearam E não tem mais Mas enfim O meu trabalho é o mesmo E quem tem Deus Tem Deus E saber trabalhar A gente conquista tudo de novo E a própria gente Serra as blogueiras Que são hoje um grande sucesso No próprio show Sim Paulinha Pretti Lili Paiva tá na Itália Fazendo foto também pra gente Além das outras marcas Que ela faz Aqui tá A Leis Tocco A Leis Tocco também Faz algumas coisas pra gente Ai é tanta Às vezes a Bela Kretti Que tá em Portugal agora Tem muita pessoa As pessoas que trabalham pra gente Trabalham assim Faz as fotos pra gente Parceria Parceria Enfim Então muita gente Tá na Europa Porque na Europa Tá calor né Então por isso que muitas Não estão aqui hoje Grande beijo Parabéns Que esses 12 anos Repitam mais 12 12 12 12 12 Tá bom Obrigada Obrigada por estar com a gente Obrigado pelo carinho E eu torço muito por Admiro mesmo Mas sabe Eu via os programas Fantástico Vou te falar Os seus programas Que você fez na Espanha Incrível Incrível mesmo Você sabe que o maridão Ajudou né O marido dela Mandava pauta Tava em tal lugar E a gente acompanhou Várias pautas que ele passou A gente foi atrás pra ver É que ele morou em Madrid Ele morou na Espanha É família espanhola Então ele morou lá Por pouco eu não morei na Espanha Mas eu amo meu Brasil Eu também poderia morar na Espanha Tem família em Granada Mas Brasil é Brasil Brasil é Brasil Esse calor humano aí Beijo Obrigada Obrigado Obrigado pelo carinho Parabéns Carina hoje Clique Noite 12 anos Da Kishow Moda Aqui no Anexo Brás Em São Bernardo